Sabe que semana passada, um rapaz caiu ali na avenida, aquela da prefeitura ali, lá em cima, perto da academia. Um cachorro solto, cortou a frente lá, o cara foi desviar, caiu, quebrou a perna. Quebrou a perna, está em possibilidade de trabalhar, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que colocar platina. Cirurgia essa, a gente não sabe qual o valor. E a gente vê muitas vezes, quando eu falo alguma situação de animais, algumas pessoas querendo fazer politicagem, que tem que defender que isso e aquilo. Nesses tempos eu sei que num município vizinho, em Teotônia, em uma reunião lá, falaram sobre colocar um projeto aqui. Quando colocasse o projeto, era para avisar uma senhora lá de Teotônia que ela ia vir aqui mostrar para mim como é que era um projeto. Eu esperei até hoje, não veio ninguém aqui para falar sobre o projeto. Eles não cuidam do problema lá deles e querem resolver isso daqui. Mas quando acontece uma situação desta, da população está toda preocupada. É cachorro em frente ao colégio, tentando morder as crianças. É cachorro nos comércio, porque tem algumas pessoas irresponsáveis que colocam alimento nas ruas, para esses cachorros andarem em bando. Não adianta tratar. Eles acostumam ali, quando vem uma criança, eu quero ver se vai ter defensor, agora que esse cara está lá. Se alguém visitou, perguntou quantos mil ele vai gastar nessa cirurgia. Ou se vem acontecer um outro fato. Gente, quem quer ter um cachorro, tem que ter em casa, preso no pátio, amarrado. Eu, lá na casa da minha mãe, nós temos quatro. Se sair do pátio e incomodar o vizinho, pode matar e parabenizo quem matou. Tem que ser na casa. Tem gente que defende cachorro, mas tem seis, sete e solto na rua, mordendo as pessoas. Tem gente que defende cachorro, mas tem gente que defende cachorro.